Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém ter duvida Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e fágio Querendo a sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Trono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dame de bebê Da água, da fonte e da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica a Deus Eu, tão pequeno e fãi Não fui só Ninguém工ff